Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades. Bom gente, esse vídeo é um registro de uma entrega que nós iremos fazer agora nos Correios para o cliente John. Ele comprou aí um paralama dianteiro para a moto Shinerai, em Indianapolis. Produto novo do qual ele fez a compra através do site Mercado Livre e depositou pra gente o valor da frete em nossa conta bancária. Bom, já se constou o valor lá do depósito, está tudo direitinho e nós iremos fazer o envio agora. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Convido também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, utilizando o link de encaminhamento que vocês encontram na descrição do vídeo. Então, para registro aí, o produto está muito bem embalado, o cliente acompanhou todo o processo de embalo e conferindo o produto e breve, breve vai estar chegando até ele. Aqui no Guarani Auto Peças é assim, comprou, levou. Aqui no Guarani Auto Peças é assim, comprou.